Esse é meu mano TH Safadex, na moral, mete chumbo filha da puta Essa é a tropa dos metipala, na moral, mete chumbo filha da puta Sai de lá dos alemão, vem pro baile pra dançar, quer largar os vacilão, vem pro baile pra dançar A tampa vai te comer, tu não vai querer poupar, nós te pega a porta firme pra você se apaixonar Hoje no baile é lato demais, pô, mulher gostosa, tem que ver o que ela faz Quando ela passa na frente da tropa, ele tem no teu posão, diz o dia que o boy te gosta Vai, joga o rabetão das pistolas, vai, joga o rabetão das pistolas Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai que putaria, na condona de maconha, se arrondou no pau dos guia Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai que putaria, na condona de maconha, se arrondou no pau dos guia Coré, garoto, sem liga doitona, vai fia no dezoito, vai fumar da panha Coré, garoto, sem liga doitona, vai fia no dezoito, vai fumar da panha Vai fudeu o estudo, não, tá tá com a conta Esse é meu mano do PH Safadex, na moral Mete em chubo, filho da puta Sai de lá dos alemão, vem pro baile pra transar Pela Gauss, vacilão, vem pro baile pra transar A trampa vai te comer, tu não vai querer voltar Nós te pega, bota firme, pra você se apaixonar Nós te pega, bota firme, pra você se apaixonar Hoje no baile é lado demais, porra, que mulher gostosa Tem que ver o que ela faz, quando ela passa na frente da trampa Ele tem no pão pozão, que gentil que o ponte gosta Vai, joga o rabetão na pistola Vai, joga o rabetão na pistola Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai que é putaria Sa rodona de magonha, sa rodona do bar dos cria Joga pra trás, joga pra frente, hoje vai que é putaria Sa rodona de magonha, sa rodona do bar dos cria Pó é, pó é garoto, sem liga doido Vai, pia no dezoito, vai fumar na planta Pó é, garoto, sem liga doido Vai, pia no dezoito, vai fumar na planta Vai, futei, pô, 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 pô Vai, futei, pô, pô, pô He's like, 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 he Obrigado.